Então, eu tô aqui Cidade de Buffalo, Nova York A divisa aqui com o Canadá, mais ou menos 10 milhas, 7 milhas Dali da conta Fiz, ó O check-in ali Eu sou o próximo Vai carregar um caminhão ali, eu vou carregar depois Lá onde tá aquele Volvo branco lá, vou encostar lá Vou carregar aqui pra ir embora Já liguei a carreta aqui pra refrigerar por dentro Tem que tá pré-refrigerada 36 é a temperatura 43 é o que tá na caixa agora Daqui a pouco ela baixa pra 36 e desliga É Ar-condicionado, beleza Calorzinho aqui, rapaz É isso aí Daqui a pouco eu vou dar uma carregada ali Já tirei um cochilo bom E daqui a pouco eu vou pegar a estrada Vamos usar o azulão É isso aí E aí E aí E aí